Fala galera, sejam bem-vindos ao canal FlaminhaTV, aqui está um brother meu, quis muito deixar registrado esse vídeo Pecopele o Gabriel, pegando o level 200, parabéns Gabriel, tomo junto e mano, conta comigo sempre aí Mas, curtam o canal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, um abraço e segue o vídeo Tchau Quê? São quatro horas da tarde Quatro horas da tarde o que? Quatro horas da tarde o que? Quatro horas da tarde, é para fazer com o que? Capete? É, cortinas Quatro horas da tarde Não é? Não é? Não é? Amém. 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 Amém.